Por que você pegou a minha senhora depois de um ano? Deu vontade, Zé, gente. Por que que não usam? Fala, moleques bonecas. Beleza? Virginia aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais uma trollagem. Então, gente, estou aqui pra fazer uma trollagem com o Pedro Afonso. Vocês sabem que eu amo trollar ele. Eu amo mesmo porque ele fica muito bravo. Tipo assim, não é só ele que fica muito bravo. Quando ele me trola também, eu fico muito brava. Então... É porque é a vida. E eu sei que eu sou raiva das trollagens. Se você acha que eu sou, também comenta aí, aproveitando o momento. E o que que eu vou fazer hoje? Vocês estão vendo esse shortinho aqui? Quem acompanha o canal há mais tempo vai lembrar. Eu usava muito ele. Só que ele ficava mostrando a polpa da minha bunda. Eu já fiz peixe com ele e tal. E tipo, ficava muito feio. Tava parecendo real metade da minha bunda se pá quando eu ando, quando eu danço. E aí eu parei de usar ele. O Pedro odeia esse short. Odeia mesmo porque, velho, olha isso. Aqui na frente, Primeiro, que eu já usei tanto esse short que aqui na frente não era assim. Ele rasgou. Era tipo junto, assim. Ele rasgou. Tá esse furo que fica aqui tudo mostrando. Aqui também. Esse short tá todo ferrado, gente. Sério mesmo, esse short tá todo ferrado. Minha bunda parece muito. Então eu vou usar ele pra irritar o Pedro. Ele tá no banho. Depois a gente falar pra vocês ouvirem. Ele demora uma eternidade no banho. Eu vou posicionar a câmera no quarto. E aí, quando ele sair, eu vou entrar. Vou trocar o short no banheiro e falar assim, tô indo no shopping. Meu, eu tenho certeza que ele vai ficar, tipo, tá zoando com a minha cara, né? Você tá brincando comigo. Certeza absoluta. E aí, é isso. Vocês vão estar acompanhando tudo. Então vai deixando o seu like. É meta 100 mil likes. Porque aí eu posso trolar ele de outras formas. Tipo, com top. Fingir que eu vou sair de top. É de biquíni. Posso fingir que eu vou sair de biquíni. Nossa senhora, ia ser muito legal. Então, deixa 100 mil likes que eu tô super ansiosa por esse vídeo. Comenta aí também o 10 de vídeo. A gente tá sempre lendo. Sempre fazendo aqui no canal. E se inscreve no canal. A meta pro final do ano é 30 milhões. Então a gente precisa de vocês. Divulga pra todo mundo. Pros pais, pros tios, pros primos. Pra galera toda. Ativa o sininho, porque sai vídeo todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito. E comenta aí. Quem comentar primeiro, o Pedro vai estar respondendo os comentários. Porque ele tá fazendo isso direto. Canal do Gabo. O segundo canal do Pedro vai estar na descrição do vídeo também. E é isso. A DR Clote aí na descrição. E bora. Vamos lá. Vocês vão ouvir ele tomando banho. A gente vai posicionar a câmera. E aí quando ele desligar o chuveiro. Eu vou correndo. Entrar no quarto. E começar. Vou posicionar a câmera agora. E esperar ele sair. E quando ele desligar o chuveiro. Eu já entro. E entro no banheiro. Tá? A gente vai posicionar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pedro, eu vou no shopping, tá? Agora? Coloca a toalha aí, estende a toalha aí. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê que você pegou a canção depois de um ano? Tem vontade de sair aqui, não tem que não usam. O quê que tem aí? Não tá mostrando minha bunda. Tá bom deixando eu. Olha aqui. Olha aqui. Não tá mostrando? Só quando eu pego aqui assim. É, você sabe que esses shorts mostram sua bunda velho. Já mostra mais. Mostra velho. Não, mostra. Mostra, mostra, mostra. E outro tamanho disso aí velho. Nossa. Nossa, o que é isso? Eu não gostar de você ir com shorts aqui. Não sei, mas o shorts tá de boa velho. Olha só. E o nome dele não aparece na bunda. É, nada a ver velho. Nada a ver. Não aparece na bunda mais velho. É questão de tipo... Meu, é feio um negócio desse. Feio. Não, eu também achava você na bunda. É, então. Eu achei que você achava também. Não, mas agora não deu de ideia velho. Mudou de ideia. Mudou de ideia por? Hã? Mudou de ideia por? É, tá calor mano. Tá tipo... Preciso... Eu tô com biquíni por baixo. Virgínia, uma coisa é dar calor e você ir com shorts. Ok. Agora outra coisa é isso daí velho. Não tem nada demais. Isso daí. Não tem nada demais. Eu tô acabando de ver sua bunda aqui. Só você fez assim que você veio. Exatamente mano. Aí você vai sair com um negócio que você não pode fazer movimento? Não, mas eu só vou andar no shopping. Só vou lá comprar um negócio que você tá precisando tomar um carro. Não, você tem mil shorts. Você tem mil shorts. Você tem mil shorts. Eu desviro eu acho que comprou uns 5 pra você. Agora você tem mil shorts. Mil opções. Tem com essa roupa. Aí você tem com esse e ele tem com essa roupa. Isso eu acho isso também. Não é, eu não perdi. Não tá curto o que tu achou. Esse shorts, ele é curto. Não é que ele tá ou ele não tá. Ele é curto. Você vai com um shorts que você vai ficar fazendo isso aqui toda hora? Toda hora? Qual o motivo? Tá calor. Você tem outros shorts? Tá calor demais. Se eu não tivesse shorts, né? Eu acho que ele tá de boa, velho. Não, ele não tá de boa. Tá bom. Aí, ó. Aí. Aí beleza, né? Porque você puxou o shorts até o joelho praticamente. Não. Agora. Começa a andar. Aí, velho. Não, desnecessário. Você. Você mesma. Você mesma. Você mesma. Chegou a conclusão que esse shorts era nada a ver. Posso fazer. Você mesma falou que o shorts era nada a ver, velho. Agora você vai andar com um shorts desse? Você tem um monte de shorts aí, velho. Um monte. Um monte. Mas o programa 20 vai ser hoje, velho. velho, velho. Eu queria ter a presença um pouquinho da bunda, velho. Quem tem? Quem é feio, velho. É ridículo. Nada a ver. Vem que problema. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Eu tô indo, tá? Eu não vou gostar. Por que, Pedro? Porque eu acho nada a ver, velho. Nada a ver. Se você tivesse na praia. Se tivesse na... Sei lá. O que você tá mostrando na praia está pior? Não sei, velho. Não sei. Acho que é estresse. É... Se você tivesse na praia, em qualquer lugar, aí, velho. Você tá num lugar, num ambiente beleza aqui. De praia. Agora... Mano. Você tá em Londrina. Tá, e se eu quiser mostrar a minha bunda, velho? Que? E se você quiser mostrar a minha bunda? Aí você vai mostrar a sua bunda solteira. Você tá doido? Tá de brincadeira? Que isso? Hein? A Pedro foi, então? Você ouviu o que você acabou de falar? Ouvi. Você ouviu o que você acabou de falar? Aham. O que você acabou de falar? E se eu quiser uma filha? Então pronto, velho. Ué, eu vou afim. Diva esse short. Você pode parar com isso? Eu tô agora. Beijo. Eu não vou gostar. O que que tem? Aparece só um pouco. Aparece a bunda toda, ó. Tchau. Se você fosse fazer um negócio... Para. Para. Beijo. Se você fosse fazer um negócio... Que beleza. Eu nem... Nem... Você nem que falou nada, né? Você não sabia... Tá cheia de carne? Você não ia aqui? Esse cara agora tá cheio de carne. Cheio de carne. Vou andar de comer agora. O churrasco. Tá indo, tá? É, eu não vou gostar. Não vou gostar porque você mesma já falou que esse short é curto. Tô indo, tá? Tchau. Até mais tarde, tá? Tô falando sério. É. É, você vai gravar comigo o mais tarde, não é? Hein? Que hora que você que eu volte? Que hora que você que eu volte? Que hora que você que eu volte? Ai, meu Deus do céu. Que hora que você que eu volte? Ai, Cris. Gente, ele está, velho, emocionado. Ele está emocionado. Minha cabeça tá cheirando carne? Tá cheirando carne. Por que que ele tá cheirando carne? Não sei, mas tá cheirando carne. Talvez porque você não lavou direito do banheiro. Nossa, que besteira, hein, velho. Cris, tchau. Ai, outra. Esse short é nada a ver, mano. Gente, mas é que esse short... Eu, eu, eu sempre falei pra ela. Sempre. Vai, ele vai. Nossa, é sempre assim. Sempre com o seu irmãozinho. Ele começa. Todo final de vídeo, eu vou ser irmão. Sempre. Nossa, meu Deus, para. Sempre falei com ela. Sempre falei com ela. Deixa eu ver. Sempre falei com ela nesse short que eu não acho. Nossa. Não, mas vai ter. Você quer apostar? Você quer apostar que vai ter comentário aqui é... Se o namorado pediu pra trocar shorts, não troque de shorts, troque de namorado. Ai, nossa. Vai ter isso. Vai ter isso. Vai ter isso. Vai ter isso. Não, gente, mas tipo assim, mas aqui... Toda fica assim, nossa, Virginia é a... Você, como é que fala? Fala que tipo, Pedro, que você fica me controlando e tal. Eu não sei. Enfim. Só que, gente, tipo assim, presta atenção nesse short, presta atenção nessa roupa. Tem pessoas que gostam, eu não julgo ninguém que gosta, mas olha isso. Mano, eu não me sinto confortável de sair com prendesse. Olha aqui. Aqui na frente. Se você quiser sair, se você quiser sair, por exemplo, se você tá assistindo o vídeo e você quer sair, saia. Olha aqui. Como é que a pessoa fica confortável assim, velho? Você saia. Eu não fico. E o Pedro sabia o que aconteceu. E eu não curto. Eu já queria comprar shorts. Só que, velho, cada short, sério, é caro, tipo, cento e poucos reais. Aí eu aproveitei que eu tava querendo comprar e o Pedro ficava todo dia. Para com esses shorts, para com esses shorts. Só que eu já tinha, tipo, dois tamanhozinhos grandes que eu vou comprando de cada vez. A pressão tá feito. Então você vai no shopping lá, a gente faz o vídeo pro meu canal, você manda assim pra tudo. Ah, mas de boa. Aí eu fui e comprei tudo short. Ele tava me ia falar pra qualquer roupa. Comprei tudo short. Aí todo mundo fica, nossa, ele até parou de usar meus shorts dela por causa dele. Não, eu não parei de usar meus shorts. Mano, é aquela coisa. Eu parei. É aquela coisa. Quando você recebe alguma crítica. Aquela famosa crítica construtiva. Você tem duas opções. Ou você descarta, você fala assim, caguei e eu vou fazer a meia. O que eu acho que é certo. Normalmente são as pessoas cabeça dura. Ou você pega e fala assim, não. Pô, eu acho que a pessoa não tá falando isso só pra me ferrar não. Ela tá falando porque ela gosta de mim e quer me ver bem e tal. E aí você absorve a dica. Enfim, mano. Cada um é cada um. E aí é com vocês. Pronto, gente. Já deu nosso ser remoto. Já deu nosso ser remoto. Então, por favor, não comente falando que o Pedro... Pode comentar também. Vai dar comentário. Nossa, velho. É chato. Você que sabe, mas... Agora se não, se a Virgínia mudou muito. Mas eu mudei também pra melhor, né? Mas, ó. A família dela quando eu fui pra lá me elogiou. Falou assim, meu. O que que eles falaram? Eles falaram assim, a Virgínia mudou pra melhor e tal. Ah, porque minha prima, ela sempre falava. Ana Paula. É, gostei muito dela. A Ana Paula, ela sempre falava assim, Virgínia, para usar esses shows vulgar e tal. Eu falava assim, Ana Paula, ela vai cuidar da sua vida. Já bloqueei ela no Instagram por causa do dia. Já bloqueei ela no WhatsApp, porque eu não queria conversar com ela. Aí, eu tipo assim, fui amadurecida também. Ela falava que eu tinha 15 anos, né? Agora eu tenho 20. Então, ela deu uma diferencinha. Aí, ela fala assim, nossa, ela ama o Pedro por isso. Então, aí a família me elogiou, então. O pai dela fala assim, que o Pedro quer algo de verdade. Então, galera, é isso aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, dessa trollagem. Você gosta, não gosta? Do quê? Que eu vou colocar outro shortinho. Eu gosto. Então, é isso aí. Esse tio não tava com a blusão. Gente, ele gosta, ele fica feliz. Se deixar, a gente vai contar as histórias até amanhã. Ah, eu posso. Vai, vai, conta assim. Eu tava com uma blusa com decote em colar e tal. Só que eu não tava me sentindo bem. Aí, a gente tava aqui fazer churrasal. Aí, eu falei, eu coloquei uma blusão. Eu nem falei nada. Não, ainda falei nada. Porque eu tava jogando, me sentindo meio de coisa colada. Aí, ela voltou com um blusão lá. Eu falei, mano, que é isso, Virgínia? Aí, eu não tava me sentindo bem, tava muito colada. Hehehehe. Ai, que é isso? Mas eu não me sinto bem, velho. Sério, mas eu tô com blusão e tal. Porque eu não me sinto bem. Então, galera, é isso aí, tá? Resumindo, você quer usar shorts mostrando a bunda? Mostra. Use. A bunda é sua. Se você não quiser também, não mostre. Cada um é cada um. Demorou? Cada um cuida da tua vida. Um beijo aí pra vocês todos. Tamo junto demais. Se inscreve no canal pra não perder nada. Tá bravo? É nóis. Não, eu nem ia gostar, não. Então, é isso. Valeu, falou aí. Tchau. Não saiam no vídeo, galera, sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, mano, começa por esse vídeo aqui. Aí, maratona. Todo mundo vai, 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 vai. Assistindo muitos vídeos. É nóis. Tchau.